Break News. Juízes do STF, juízes da nossa Suprema Corte, recuam sobre pressão. A pressão foi tanta que, pela primeira vez na minha história, eu vejo juízes começarem a recuar. Na verdade, essas duas semanas, nós tivemos uma grande batalha no Brasil. Nós vimos o Dino tentando entrar no STF, nós vimos o Senado indo para cima do STF, nós vimos o STF brigando com o Lula, Lula com o STF, a mídia despertando e criticando o STF, criticando também o Lula, ou seja, uma bagunça total. E agora eu vi o STF, os juízes, começando a recuar, porque a pressão está tamanha. Então vamos falar sobre isso hoje, desse recuo, desse passapano do STF. Vamos tentar mostrar para você, desvendar tudo o que está acontecendo. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, dê essa força para a gente aí. Nós acreditamos na vitória. E hoje à tarde nós teremos uma live, a nossa live especial, que é rumo à virada de jogo, onde nós acreditamos nisso aqui. O Millet ganhou, o Donald Trump está loading, está vendo? O Loirão está loading e o Bolsonaro está loading. 23, 24 e 26. A gente acredita nisso, a gente acredita numa vitória e a gente vai lutar para isso no nosso querido Brasil. Então esteja na nossa live hoje, mais ou menos às duas da tarde. Nós teremos a live onde vão responder suas perguntas, bater um papo e falar sobre o que aconteceu nessa semana que você precisa ficar sabendo. Inscreva-se no canal, dá o joinha, compartilha. E também, aqui está o nosso Pix, vidagringapix.gmail.com Nós estamos melhorando nossos estudos, precisamos melhorar a luz, precisamos melhorar muita coisa. A gente já conseguiu arrumar esse telão, que a gente vai fazer muita coisa bacana com esse telão. Então é importante que você nos ajude. Todos nós podemos ajudar um pouquinho. Lembrando a você que a gente está fazendo a vaquinha, né? R$22, quem puder dar com os R$22, quem não puder dar com os R$22, Pode dar com R$2,22. E, dependendo da sua situação, o quanto você pode ajudar. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos falar sobre... Eu quero lembrar vocês dessa parada que aconteceu aqui. Eu quero que a gente vá um pouquinho ali atrás para ver o que vem acontecendo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Vamos lá isso aqui. Vamos começar aqui para a gente entender. Olha isso aqui. Ministros, o ministro relator, Benedito Gonçalves. Presidente, este é um caso que ainda quem cede o tribunal é um caso extremamente grave, porque, de fato... Lembra, pessoal, isso aqui é na época da eleição. Lembra? É aquela época onde a Suprema Corte fez censura, mas só até aquele certo dia, supostamente. Vamos lá. Nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em paz a discriminar, precisam ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Neste caso, portanto, como se trata... Pode ser um veneno ou um remédio. Mas, nesse caso, então, é para salvar a democracia, é para salvar. Então, vai ser uma censura, vai ser uma censura só por enquanto. Eu sei que é inconstitucional, mas só por um pouquinho, só um pouquinho. A gente vai rasgar só um pouquinho da Constituição. Menina, sem nenhum comprometimento, presidente. Quando há inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados. Muito cuidado. E a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente, não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento. Não, não. Este é um caso... De jeito nenhum. E que estamos na iminência de ter o segundo turno... Não pode voltar à censura. Nesse caso específico, é uma censurinha. Em uma das eleições, a proposta é até o dia... A inibição até o dia 31... Até o dia 31, tudo bem, pô. Se for censura, não pode. Mas se for uma censura até o dia 31, beleza. Exatamente, um dia subsequente ao segundo turno, para que não haja. O comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente... É excepcional, entendeu? É uma censura, mas é uma exceção. É uma exceção, tá? É só uma exceção. Especialmente o senhor ministro relatou que é o corregedor. Isso se comprovar como desbordando para uma censura deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de... Mas se a censura for censura, mas essa censura que é censura for contra a Constituição, imediatamente nós temos que parar com a censura que nós começamos a censurar. Isso é de qualquer tipo de censura. Então, é em situação excepcionalíssima ou os limites a que postos que eu acompanho o relator, inclusive, neste item C, mas com este cuidado de imaginar que se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isso desborda ou configura algum tipo de cerceamento, a liberdade de expressão, precisa de ser reformada, inclusive a liminar. Com esses cuidados que eu portato, eu vou acompanhar o ministro do relator, inclusive neste item C. E aí, pessoal, quando houve essa censura barata, o que aconteceu? A grande mídia... Todo mundo ficou quietinho. Quando nós falávamos que isso era uma censura, uma censura prévia, todo mundo ficou quietinho. Aí agora, agora, começou a chegar neles. Eles começaram a ter problemas. Estava vendo aqui, vou tentar botar algum... Tem alguns vídeos aqui que a gente pode tentar colocar para você entender o que está acontecendo. Começou a chegar neles, né? Aí nós temos vídeos, por exemplo... Deixa eu ver esse vídeo aqui, rapidinho. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão. Nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência. Eu pensei que a censura ia ser até o dia 31, né? Mas eu vi que a censura continuou depois disso. Mesmo depois de eles terem prometido a gente que a censura seria até o dia 31, eles vão e voltam atrás e continuam censurando a gente por todo o tempo. Então isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Aí eu estava vendo aqui, por exemplo, essa matéria aqui. Deixa eu tirar ele daqui, porque não dá, né? Não dá, porque aí não dá. Olha só. Vamos lá. STF pode ajustar decisão sobre os jornais, diz Gilmar Mendes. Então você vê claramente que o ministro da Suprema Corte, depois de tanta pressão, né? Porque nós temos, estamos falando de pressão internacional, né? Levar, trouxeram para o mundo tribunais internacionais. E dessa vez, pessoal, não foi a direita que levou isso. Foi a própria imprensa, os jornalistas, que levaram isso para o exterior para mostrar que está havendo uma censura no nosso Brasil. E agora, com toda essa pressão, porque uma coisa é a direita ter levado e eles tentarem jogar uma de João João com as outras ali, dizer que não, essa é a oposição, é a direita que está atacando a gente, a extrema-direita, extremíssima-direita, super-duper-duper-extrema. Mas e agora, quando a esquerda também vai e faz a mesma crítica? Aí quem é? Quem é a culpa nesse caso? Então realmente o negócio começa a pegar feio para eles. A mídia começa a criticar, a mídia começa a dizer que isso é uma censura prévia, que isso é errado, que a mídia está sobre ataque. Aí nós temos deputados criando uma lei para proibir a lei do STF. E agora você tem o próprio juiz, ele recuando e dizendo, a gente pode reajustar, a gente pode mudar isso aí. Então se vocês realmente estão achando que está muito ruim, a gente pode dar uma mudada, a gente pode dar uma melhorada. Vamos fazer isso. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Liberdade de expressão não vale quando se vincula mentiras, diz Barroso. Fala do presidente do STF, se dá depois de decisão do Supremo de responsabilizar jornais por declarações de entrevistados. Aqui nós temos que explicar para o ministro Barroso que o problema, Barroso, nenhuma pessoa da direita gosta de mentira ou ela quer a mentira. As pessoas querem a verdade. O nosso questionamento aqui é quem é que vai decidir o que é mentira e o que é verdade? Então se nós estamos lutando contra a mentira, a única maneira que realmente se pode combater a mentira é com a verdade. Ou seja, com mais informação. Não se combate a desinformação censurando ninguém. A desinformação é combatida com a formação, com a informação. Então o que acontece é que a grande mídia, que antes riam da gente, nos criticavam e apoiavam a censura que era feita a nós, agora a censura é feita com eles. Então eles se revoltam, mas a revolta da direita junto com a revolta de toda a mídia, aí o STF começa a ficar com medo e recua. Isso é fato. Ministros do STF não são odiados pela população, diz Gilmar. Bom, aí pega, né, Gilmar? De acordo com você, isso não é verdade. Mas o que a gente vê no Brasil hoje, infelizmente, tem muita gente que não gosta de vocês, não. Entendeu? Mendoza Filho e Kim Paim, Kim Kataguiri, apresentam a PEC sobre medida. O veículo de comunicação não poderá ser responsabilizado por manifestação de terceiro entrevistado, diz o texto, para se contrapor à decisão recente do Supremo Corte. Então agora nós estamos... Cara, pensa comigo. Nós temos uma PEC que já passou no Senado, nos dois turnos, que não vai permitir mais que um juiz da Suprema Corte tome decisões monocráticas. Nós temos uma outra PEC, que está no Senado também, tramitando, que vai ser aquela que vai diminuir quanto tempo um juiz ficará como juiz, ou seja, botar um mandato específico para o juiz. Temos uma PEC agora, junto com o Magmo Malta e outros senadores, para criar uma lei para proibição da droga, ou seja, o STF está liberando as drogas, e o Senado está indo para cima deles para fechar as drogas, e agora nós temos mais essa PEC que proíbe o STF de fazer essa censura. Ou seja, pessoal, está claro de que as coisas não estão iguais. Está óbvio que está havendo uma luta contra a desfeita Constituição. Está claro que está havendo essa briga. Então nós temos que entender isso. Então o bicho está pegando, e está pegando muito. Agora vamos ver algumas coisas aqui interessantes que eu gostaria de mostrar para você. Olha só o que alguém falou sobre essa PEC. Espera aí, vamos lá. Mais pessoas falando da PEC aí. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso, pessoal. A decisão do Supremo Tribunal Federal bastante esdrúxula é o que ela fala que é a decisão. Vamos lá. A senhora se debruça hoje sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal bastante esdrúxula que está na tese hoje de que estabelece critérios que permitem responsabilizar os veículos de comunicação por declarações de seus entrevistados. Esdrúxula é uma boa palavra? Eu acho que deveria ter usado algo mais pesado, né? Algo mais pesado. Mas esdrúxula está bem, tudo bem, está aí, vocês já falaram. Mas engraçado é que agora que a água bate no bumbum deles, eles ficam com esse medo todo, essa revolta toda. Quando foi para cima da gente, eles estavam tudo tranquilos, caladinhos, felizes da vida. É muito interessante, né? Olha só, por exemplo, olha o que a Globo está falando aqui. Olha isso aqui. Bolsonaro se encontrou com o Bim Salman, eu lembro das críticas rodando e não estou vendo ninguém. E hoje as críticas não estão. O presidente Bolsonaro foi muito criticado naquela altura e com correção. E agora as críticas também precisam ser feitas em relação a essa visita. É a deferência que o Brasil precisa fazer nesse momento a uma monarquia absolutista do Oriente Médio, a uma ditadura que não é importante do ponto de vista econômico, que não entregou os investimentos que prometeu em 2019, que não é relevante para o comércio exterior brasileiro, que é responsável por extração de petróleo e tem interesse na área de petróleo dentro de um contexto de coragem. Essa é a nossa prioridade de política externa agora. Eu acho que esses questionamentos merecem ser feitos. Uau! Ou seja, é engraçado, né? A Globo tendo 30 segundos de coerência? Rapaz! Então a Globo está dizendo que é o seguinte, todo mundo criticou o Bolsonaro quando o Bolsonaro se encontrou com o ditador da Arábia Saudita. Quando o Lula se encontra com o mesmo ditador, ele é chamado príncipe herdeiro. É inacreditável, cara. Não é brincadeira, é sério. A mídia brasileira é isso. O Bolsonaro se encontra com o ditador da Arábia Saudita. Lula se encontra com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. É a mesma pessoa, tá? O Lula se encontrou com a mesma pessoa que o Bolsonaro se encontrou. Só que a mídia dizia que quando o Bolsonaro se encontrou com o Zé Ruela, o Bolsonaro se encontrou com o ditador. Quando o Lula se encontrou com o Zé Ruela, o Zé Ruela era o príncipe herdeiro. É o nível que nós vivemos nesse nosso Brasil. É uma coisa assim pra outro mundo. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês agora uma coisa interessante. O presidente Bolsonaro, ele não para. O presidente Bolsonaro tá trabalhando. Eu falo pra você e repito ainda que as pessoas me critiquem. Eu sempre falo pra você que nós iremos virar esse jogo. E eu vejo o presidente Bolsonaro trabalhando sem parar para virar esse jogo. E a força do presidente, o trabalho que o presidente tá colocando, viajando vários lugares, é um ponto muito forte dessa virada. Por exemplo, aqui, deixa eu ver esse encontro aqui. Olha só esse vídeo aqui. Olha isso. Olha isso, pessoal. e aí o Olha só, cara Muito forte E tem mais Vamos ver se eu consigo pegar uma outra aqui Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui Vamos ver se a gente tem um aqui Vamos pegar isso aqui Vamos ver se a gente tem um aqui Vamos ver se a gente tem um aqui Vamos ver se a gente tem um aqui Cara, isso é muito forte É muito forte, né? Então é o que eu tô falando pra você O presidente Bolsonaro, ele tá trabalhando Enquanto o Lula tá gastando Enquanto o Lula tá em hotéis de 60 mil a diária O cara gastou um bilhão com passagens O Bolsonaro tá trabalhando para a campanha de 2024 O Bolsonaro está trabalhando nos bastidores Então por isso eu acredito na virada Eu sei que muitos não vão acreditar A gente tem que parar de dar ouvido a essas pessoas E começar a ver o que tá sendo feito Nós, eu e você Nós estamos trabalhando E isso vai trazer a virada de jogo E a vitória ao nosso querido Brasil Vamos continuar nessa luta Vamos continuar nessa força O Brasil vai vencer Daremos essa vitória E olha que toda coisa nova que aparecer aqui A gente vai trazer pra você Hoje à tarde eu quero falar sobre um resumo total Nós tivemos a notícia de que o tribunal do Aya Decidiu contra a Venezuela Olha isso Eu falei pra você que tudo indica Que iria ser decidido contra eles E por isso que eles estavam atacando Então vamos falar sobre a questão da Venezuela Sobre se pode ou não pode haver uma guerra Vamos falar mais sobre a questão do Flávio Dino Quantos votos estão acontecendo Vamos falar de tudo o que aconteceu essa semana E você vai ter oportunidade de fazer perguntas E nós vamos tentar responder todas as suas dúvidas Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês Tenha um dia maravilhoso Vejo vocês às duas da tarde Vou tentar às duas da tarde Tomara que a gente consiga Tá bom? Tchau, tchau Te vejo mais tarde Um abraço